Salve, salve galera do Central HQ! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e eu vou mostrar para vocês as diversas publicações que chegaram aqui na redação do canal. Se vocês forem fazer suas comprinhas tanto no site da Amazon como no site da Panini, acesse aqui os links do canal. Vamos começar galera por um fanzine, Máscara de Prata de Kleber Cachoeiras. Eu tenho aqui a minissérie em duas partes que foi enviada por ele. Aliás Kleber, se você estiver vendo esse vídeo aqui, você enviou no meu endereço antigo, tá? Por sorte lá o pessoal da portaria está com o meu telefone, quando chega alguma coisa por lá eles me ligam e eu acabei pegando. Mas, mas, quando forem me enviar materiais galera, pede o endereço atualizado porque eu me mudei há cerca de um ano. Então, nós temos aqui esse fanzine que é o Máscara de Prata Origens, em duas partes, a edição em preto e branco. E que sim, vai ter resenha aqui no canal Central HQs, na parte de breves resenhas, nos próximos domingos. Aqui a segunda edição, ele é feito em papel sulfite. Olha só, eu particularmente gosto de ler um fanzine ou outro, sair um pouquinho do mais do mesmo. Então, em breve, eu vou falar dessa publicação aqui. Agora vamos de mangá com a editora Veneta. A Tragédia da Princesa Rokonomia, de Kunikutsurita. Publicação em capa dura, material de volume único, que vai trazer as primeiras histórias seriadas dessa mangaká que foi precursora lá na década de 60. Basicamente, o mercado japonês era constituído majoritariamente por homens. E ela foi uma das mulheres que ganhou grande destaque e teve uma publicação seriada dentro da revista Garu. Então, nós temos aqui um material que eu já comecei a ler. Mostrar aqui um pouquinho da arte da publicação. E que eu pretendo resenhar em breve para vocês, provavelmente já nesta quinta-feira. Chegamos na editora Tundra com Storm Integral, volume 2, de Don Lawrence. Galera, a edição está maravilhosa. Eu já fiz a resenha do primeiro volume. Eu indico a publicação para vocês. Ela que saiu incompleta pela editora Abril Jovem. Agora está saindo novamente no Brasil no formato maior, bem caprichado. Capa cartonada, orelhinhas, papel coucher de alta gramatura. Textos de abertura que são muito, muito bons, que ajudam a contextualizar e explicar também a publicação. Arte soberba de Don Lawrence com esta pegada mais realista. Nem preciso dizer que eu vou resenhar também este segundo volume aqui no canal. Olha isso! O trabalho artístico do cara é fenomenal. O volume 3, galera, já está em pré-venda. Eu vou deixar linkado na descrição deste vídeo. E sem dúvida, galera, eu indico demais a publicação Storm da editora Tundra. E tem mais um lançamento da editora, que é Abram Stone, de Joey Cumbert. E para animar o seu dia aí, tem cupom de desconto exclusivo do Central HQs, dando 35% para quem quiser adquirir essa obra no site da editora Tundra. Eu vou deixar o cupom e também o link do site para quem eventualmente se interessar por esse material, que chega com capa dura. Joey Cumbert é um dos grandes mestres dos quadrinhos americanos. Ele, inclusive, tem a escola de arte e dois filhos, o Adam e o Andy, que trabalharam tanto para a Marvel como para a DC Comics. Publicação de volume único. Muito, muito legal este lançamento da editora Tundra. Então, galera, cupom de desconto aí para quem se interessar pelo material. Chegamos na editora DC Comics com Batman, o longo dia das bruxas especial de Jeff Loeb e Tim Sale, que retomam uma das mais clássicas histórias do Homem-Morcego. Material da editora Panini, fininho, mas bem caprichado, está bem bonita a edição, papel cocher, colorido. E eu pretendo resenhar também, em breve, esta publicação aqui para vocês. Ainda com a DC Comics, nós temos Pacificador, Perturbando a Paz, com roteiros de Garf Yenis, arte de Gary Brown e cores de Lee Ludwig. Obviamente, aproveitando a série de TV do personagem, eu gostei bastante da capa da edição, já dá uma pista do que você vai encontrar. Garf Yenis, sempre na zoeira. E eu também devo resenhar, em breve, este material aqui para vocês. Continuando com a DC Comics, e vai ser até o final, na parte de aquisições, pelo menos. Batman por Tom King, volume 4, Eu Sou Bane. Publicação da Panini, material em capa dura. Eu já resenhei as histórias desse run do Tom King, à frente do título do Batman, na parte de breves resenhas, justamente desse quadro do canal. E depois eu fiz uma live, convidei alguns especialistas aí, né, no Batman, que já leem o personagem há um longo período, para dar a opinião do que acharam desse run. Eu, particularmente, gostei mais do que eles. É uma publicação que tem os seus altos e baixos, mas eu acho que os altos têm realmente bastante qualidade. Eu estou comprando meio a conta gota, sem pressa, aguardo um desconto de pelo menos 30% de desconto. E eu acho que serão, no total, 11 volumes desse run do Batman, do Tom King. Agora, vamos de DC Black Label, né, com Swift Tooth, O Retorno, Jeff Lemire com José Villarrubia. Galera, eu sequer lembrava que essa publicação tinha sido lançada pela editora Panini. Comprei na promoção da Book Friday, material em capa dura e papel cuchê. Eu tenho as edições em capa cartão. A Panini está lançando agora no formato mais luxuoso, capa dura, papel cuchê e tal, aproveitando também a série de TV do personagem. E agora, nós vamos chegar em duas edições que, meus amigos, essas impõem respeito. Eu estou falando do último volume, ufa, ufa, que é Monstro do Pântano por Alan Moore, edição absoluta volume 3, que traz ainda Rich White, John Tottenham, Alfredo Alcala, Steven Bissetti, só esses caras aí, né, os desenhistas que não entendem nada de arte. Meus amigos, que publicação maravilhosa. Esse é o tipo de material que eu faço questão de ter ele numa qualidade melhor. Eu sei que muita gente fala, ah, Fernando, que absurdo o preço desse. Eu não acho que é barato, não me entendo errado, mas a Panini já lançou Monstro do Pântano nos mais diversos formatos aqui no Brasil. Capa cartão com papel jornal, capa cartão com... Eu acho que nem capa cartão era, eu acho que era papel cuchê na capa e papel jornal, depois foi capa cartão com papel cuchê colorido, e agora está lançando uma edição num formato, né, mais luxuoso ainda. Se eventualmente você não se interessa, né, não quer adquirir essa publicação, seja pelo motivo que for, você tem a opção de correr atrás das edições anteriormente lançadas pela Panini. Eu, inclusive, vou colocar esses seis volumes lançados para sorteio junto dos apoiadores aqui do canal. Mas a edição está maravilhosa, até vou tirar aqui ela. Dá um trabalho para tirar e depois pôr de novo, mas enfim, só para mostrar um pouquinho para vocês. Olha só, não vou tirar toda ela. E aqui vai ficar bonitinha, né, completinho. Opa, vou deixar assim, né, os três volumes de Monstro do Pantra, vou colocar aqui do lado. E finalizando de vez a parte de aquisições, nós temos o Omnibus do Authority. Publicação da editora Panini, material que vai trazer tudo do grupo, tá? Eu tenho aquelas edições em capa cartão, tanto da... Acho que saiu pela Pixel, pela Devir, depois pela Panini, tem o Stormwatch, né, que antecede a publicação de Autority e que foi lançado, encadernado o capa cartão pela editora Panini Comics. Eu tenho essas edições. É interessante você ler? É, mas não é imprescindível para você começar com esse Omnibus, né, que foi um material realmente muito legal, escrito pelo Warren Ellis, depois pelo Mark Millar, com grandes desenhistas. Tivemos Brian Ritchie, Frank Whiteley. Então, a edição ficou realmente bonitona, galera, que vem com sobrecapa. É difícil de mostrar aqui, tem que apoiar no ombro, né? Eu realmente estava aguardando essa publicação. Enfim, ela chegou. Felizão aqui com esse material que, particularmente, eu gosto bastante. Agora nós vamos às breves resenhas. Abrindo com os grandes enigmas de Marty Mister, o Detetive do Impossível, volume 28, As Crianças dos Olhos Brancos, material da Mythos Editora. Eu tenho resenhado com constância a série do Marty Mister aqui no canal, justamente na parte de breves resenhas. Nós temos aqui uma história com início, meio e fim, então você não precisa necessariamente ter lido as edições anteriores ou outras histórias para ter uma compreensão do que se passa nessa publicação. Basicamente, o Marty Mister se vê envolvido num mistério que tem a ressurreição de três crianças, que voltam praticamente do nada. É quase como um grande milagre. Mas isso está relacionado a um tesouro que foi roubado lá na ilha de Bali, que tem uma vinculação ali com a cultura indígena, a parte até religiosa dos indianos, onde nós temos a rama e a havana, que basicamente são o bem e o mal. Quando se dá a quebra desse artefato, um grande mal é liberado. A Diana acaba sendo sequestrada, vai parar na ilha de Bali, o Marty Mister seguindo as pistas, chega também ao local. É uma publicação que traz um clima um pouco maior, eu diria até de um certo terror dentro da publicação. Gostei bastante desse volume, para variar, é um material de bastante qualidade, que enriquece culturalmente, você aprende sobre a cultura religiosa indiana. Roteiro de Michelangelo Laneve e desenhos de Paolo Morales. A arte é ok, tem um bom trabalho narrativo, mas em termos de design, não é algo que chama muito a atenção, apesar do trabalho competente. Mostrando aqui um pouquinho mais para vocês. Galera, eu indico bastante a série, na verdade, Marty Mister, publicado pela editora Mythos. O próximo material é Júlias Aventuras, de uma criminóloga, nova série, volume 6, O Refugiado. Material também da Mythos Editora. Essa nova série, ela traz as histórias mais atuais da personagem, a partir da edição número 200. A primeira saiu a edição 200 italiana, essa daqui é de 2015, com a edição número 205. História fechadinha aí, escrita por Giancarlo Berardi, onde nós temos a Júlia lidando com refugiados. E olha que coincidência, estamos falando de refugiados ucranianos. E eles acabam parando em Garden City. Existe uma associação na cidade que tenta realocar esses refugiados, inclusive colocando para conviver com famílias que, de bom grado, estão recebendo essas pessoas. Mas existe um certo grupo de refugiados que começam a tocar o terror na cidade, inclusive cometendo assassinatos e bem brutais. E eles estão em busca de um outro refugiado, que é amigo deles, que foi acolhido por uma família. Ele não quer se unir novamente a esse bando que tem ali conhecimentos, inclusive, de guerrilha, por conta das guerras que já ocorreram ali na Ucrânia. A Júlia, ela precisa investigar e ter muito cuidado para lidar com esses rapazes que simplesmente são inconsequentes e não têm medo da justiça. Arte muito, muito boa. Eu gosto do trabalho artístico dos desenhistas da série da Júlia. Eles trazem todo um clima de suspense, de mistério para a publicação. Mais uma edição caprichadíssima. Dificilmente você vai achar uma história ruim da Júlia. E uma resolução também muito boa para a situação desses personagens envolvidos nessa trama. Fica a dica, galera, de Júlia. Tanto a série antiga como a nova série da personagem. Para finalizar esse vídeo, vamos de Marvel Comics com as histórias que são lançadas pela editora Panini no título dos Vingadores. Uma edição, acho que é de setembro ou de outubro que eu vou comentar com vocês. De qualquer forma, Vingadores nº 51, que continua com os roteiros pífios do Jason Ware, o Corte de Férias, então eu posso falar mal aí sem qualquer represália. Basicamente, nós temos aquela invasão de vilões de realidades alternativas que estão sendo liderados pelo Doutor Destino. Tem até o Thanos jovem lá, criança, que continua com aquela mente deturpada. Ele é vilanesco. Os Deathlocks, que acabaram desembarcando no planeta Terra para avisar os super-heróis dessa invasão vindoura. E aí, esse grupo de vilões acaba atacando aquele QG celestial, onde estão agora acomodados os Vingadores. Tem a participação do Namor, com um confronto interessante ali com o Mini Thanos. Tem o Pantera Negra também, que acaba revestindo ali a sua armadura até com uma proteção mística para deixar ele mais poderoso, para poder enfrentar o Doutor Destino. Então, basicamente, essa edição vai mostrar o confronto desses vilões do multiverso contra os Vingadores. É mais uma história qualquer coisa, mas pelo menos nessa edição, o Jason Aaron não faz um retcon desnecessário, um retcon lixo, como ele costuma fazer. É uma história que você pode ler ou não ler. Na verdade, essa série inteira do Jason Aaron, que você não vai estar perdendo nada. Para terminar de ver, a história edição número 22, série escrita pelo Donny Cates, com desenhos do Nick Klein, que é um bom desenhista. Basicamente, nós temos aquele arco de histórias que envolve Mjolnir ganhando vida, sendo agora um ser consciente, com forma energética, inclusive, que acabou se unindo ao Mangog. Ele matou um monte de personagens, tocou o terror para cima de Odin. O Thor está na linha de frente e vai ter ajuda de diversos heróis Marvel, inclusive, nessa empreitada para parar Mjolnir. Aí tem uma discussão. Ah, eu fui aprisionado por Odin e tal, tal, tal. Aí o Thor, veja toda a contradição, a babaquice que o Jason Aaron fez lá no título dos Vingadores. Ele invoca o poder de Gaia. E para ele poder invocar o poder de Gaia, é porque ele tem que ter um elo com Gaia, que seria, e sempre foi, a sua mãe biológica. Até que o Jason Aaron veio com aquela sugestão de que, na verdade, a mãe do Thor seria a Fênix Negra. E aí, no próprio título do Donny Cates, ele vai lá e dá a entender que realmente é a Fênix Negra a mãe do Thor. Tanto que a Gaia fala, ah, é importante, é quem cria. Olha, velho, agora ela fala justamente o contrário. Não, eu sou a sua mãe biológica. Por isso que você invoca todo esse poder, né? Para poder proteger os heróis ali e conter as ações de Mjolnir, né? Que está aliado ali com o Mangog, que é puro ódio. Então, é assim, é tanta contradição. O Donny Cates não está sabendo realmente conduzir muito bem essa série do Thor. Ele começou de forma interessante com o Thor Arauto do Galactus. Depois temos o Blake, né? Com aquele lance dele estar num local afastado, infeliz. Aí ele vai, troca de lugar com o Thor e tal. Que eu achei legal. Mas agora, esse arco de histórias que envolve Mjolnir realmente é bem, bem fraquinho. Bom, de qualquer forma, galera, é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal. E se for fazer suas cumprinhas, tanto no site da Panini como no site da Amazon, acesse aqui os links do canal Central HQs, beleza? Um abraço para todos e fui!